Ah, jovenzinhos, mamíferos, fãs de jogos... Operação Mozambique tentativa número 1 Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim Espero que o som esteja bom Se o som não estiver bom... Aí não tá bom, pronto, acabou Selecionou... Opa! Achei minha Mozambique aqui Achei minha Mozambique aqui Opa, opa! Tô correndo atrás, tô correndo atrás Filha da mãe Correndo atrás Aquele jeito! Opa, matei ruim! Mozambique aqui Mozambique aqui Mozambique aqui Mozambique aqui, ai cacete, to lento Mozambique aqui Mozambique aqui Quero matar aquele cara, velho Pode vir, pode vir, eu tô sem munição, velho Tô sem munição, bicho Morreu! Fecha, fecha a posse Cuidado, cuidado Calma de mim Z, calma de mim Tem uma Wraith aqui, ó Tem uma gorda aqui, a Gibraltara Pulou, pulou Caiu, caiu, caiu Tem dois aqui embaixo Boa, 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 boa Aí, tomando tiro Quer brinhar o shield? Trinta Mais trinta Opa! Vamo time, vamo time, chegando aí Mozambique aqui, boa Mata aqui Mata aqui, mata aqui, mata aqui Caralho, velho, isso não dá dano nem pra eliminar a criança Filho da mãe, filho da mãe Quatro que é Mozambique Ai, fodeu, ela tá do meu lado Vai jogar pipoca até o inimigo morrer, é isso aí Segunda tentativa, queridos Operação Mozambique Cara, Mozambique não tem nenhum Atachment Ela é desenhada pra ser a pior arma do jogo Vai cair uma mastife na sua frente Ok, ok Tô chegando, chegando, chegando Ulta, Diniz Quinze, que é o shield? Tô vindo aí, tô vindo aí Ultou Tô chegando aí, chegando aí Caralho, bambuzo Tô chegando aí, chegando aí Atrás da casa, atrás da casa Tá pegando fogo Ai ai, tomei muito Tomei umas balita aqui Tomei umas balita bad Tá aqui Ativo Ah, caralho Cadê ela? Deveu um Tá dando a volta, dando a volta Time in, time in Ai, caralho Ai, caceta Ai, ai, ai Terceira tentativa, queridos Operação Mozambique Nós vamos ganhar um jogo só de Mozambique Ué, você vai pra BGS esse ano? Sempre Pra gente localizar outros squads Uuuuh, ali na frente Puta que pariu Tem dois inimigos luteando Cacete, é sério É sério Tem dois inimigos luteando, velho Tá luteando E agora? Engage Eles não viram É lógico que eles não viram É lógico que eles não viram É muito Muito lógico Tá vendo? Eu tô jogando tudo Tô jogando tudo Tá ali Eles nem sabem não Eles não viram Dei três de dano Opa O Diniz saiu pra cima Fudeu Voltar Utei Utei Voltei Tô no meio da fumaça ali Olha Volteí Olha Pila direita? Sim. Diobei 1, diobei 1! Boa, boa, boa! Tá, tá aqui, tá aqui do lado, tá vindo. Tomou 50. Tomo time. Rodando um escudinho. Os dois tão aqui, ó. Eu quebrei a lifeline. Mais ou menos. Tá, não, não, não. Ela usou os dois. 43. Tomo time. 15. Caiu o outro. Boa! Mais um. É lifeline. Boa time! Caralho! Boa! Ah, moleque! Operação Mozambique. Chum! Enche o escudo aí, Diniz. Enche rápido o escudo aí. Sim, parafuso e teclado. Enche rápido aí, Diniz. Enche rápido aí, velho. Parafuso, velho. Enche rápido aí, Diniz. Enche aí. Caralho, não tem munição, velho. Não tem, não tem. Deixa de aqui, deixa de aqui. Entra aí, entra aí. Tô aí, velho. Tô com ti, tô com ti. Tô com ti, velho. Tô com ti, velho. Aqui, aqui em cima. Nossa, tem gás aí. Sai, 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 sai. Sai que tem gás, sai que tem gás. Sai que tem gás. Tô rodando o escudo. Puta a minha arma. Ó, são os últimos times, viu? Nossa, velho. Z-Caustic, velho. Z-Caustic. Tem 40 de dano em alguém. Na esquerda aqui, ó. Tem nessa casa aqui. Ali, 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 o cara ali. Botei. Na minha frente tem um cara. Tomou 30 de dano. Tem um. Tá aqui, tá no meu lado aqui, velho. Ai, cacete. Quebrei a banga, quebrei a banga. Tem alguém pegando fogo. Cai, cai. Tem a Wraith na minha frente. A gente ficou no meio do desped. Boa, boa, boa. Tá do seu lado aí, do seu lado, do seu lado. Do seu lado, a Wraith. Caiu, caiu. Tem a banga, a banga tá pra cá. Não, essa banga caiu. Tem a Wraith ali em cima. Tô rodando shield. Aqui, 15. 15. Quebrei ela. Como é que ela cai? 15. Que merda é essa? 15. Caiu, caiu, caiu. Aqui mais um. Aqui mais um. Quebrei, quebrei. Soco. Boa, time. Tem mais, né? É outro cara. Será que é de outro time? É outro time, sim. Outro time. Tá vindo aqui, ó. Bangalore. Bangalore. Que pariu. Eu não consigo, eu não consigo jogar com essa arma, velho. Meu Deus do céu. Eu tô no desespero. Tem um shield lendário aqui, ó. Tem mochila de cura rápida aqui. Pega, eu quero só... Pega as munições. Opa! Vamos pra frente. Quebrei! Não, quebrei. Shield dourado, shield dourado. Correu. Filho da mãe. Nossa, o cara voou, ele não correu. Recupera, recupera, recupera. É o time do Khaust, que entrou aqui nessa casinha aqui, ó. Ai, velho. Eles vão ficar fora da safe, eles vão ficar fora da safe, vão ter que sair. Isso é caustic. Aqui, ó. Aqui, na minha frente. Olha aí. Espagiu. Isso. Mas aí só vai atrapalhar a gente. Tem mais um aí dentro. Ai, tem gaza aqui dentro. Ai, caceta. Atrás! Atrás. Fora da safe, fora da safe. Eu peguei meu smoke lá. Quebrei? Devei granada. Caiu. Estão vendo? Beleza. Boa, boa. Só mais pro squad. Vamos, time. Caralho. Eu tenho 38. Não, tá legal. Toma, pega aqui. Eu tô com 100 e pouco. Peguei. Peguei um pouquinho aqui. Aqui, na minha frente. A banga. É só ela, só ela. Joguei meu smoke. 15. 47. 44. Quebrado. Tá com 10 de vida. Onde ela foi? Pra direita ou pra esquerda? Tá aqui, tá aqui, na minha frente. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui, pra cá. Tô vendo, tô vendo. Eu tô embaixo dela. Pulou? Não, ela tá em cima. Não, ela tá em cima. Tá aqui, tá aqui. Eu tô embaixo dela. Tá comigo, tá aqui na minha frente. Aqui, aqui. Caiu, cara. Essa arma não dá nada, velho. Desceu? Aqui. Pulou, pulou, tá aqui. Tá na minha frente. Ela usou um shield. Vai, 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 vai. Vai, time. Caralho, essa arma não dá dano, velho. Respaw, tira essa merda do jogo. Cocô. Corre, ruxa ela, ruxa ela. Sem medo. Sem merda. Tem que ser feliz. Vai, 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 vai. Ela correu, velho. Que isso, velho? O maluco é malotanista. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ela tá no soco. Eu acredito. 17. Ah! Acabou. Tomou minha bala, vai, time. 35. Vai, mata. Filho da puta. Resta o Diniz da minha frente. Eu estou brincando, eu estou brincando. Eu estou brincando, estou brincando. Eu tenho... Ah... Resta ele, resta ele mais rápido. Ele tá sem andar. Não, meu Deus do céu. Utei. Tô vendo ali na frente, velho. Aqui, quem é na frente? Ali na frente. Ele não tem como subir. Não tem como sair. Aqui embaixo. Vamos. Aqui. Ah! Filho da puta! Ah! 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 Acho que foi o primeiro tiro que eu acertei na partida, velho. Meu Deus do céu, que cocô! Eu estou suando aqui, cara. Meu Deus do céu. Ah! Caralho! Vem, como que eu dei mil de dano com essa porra de arma? Muito, muito bom. Muito, muito bom.